Estimados irmãos e irmãs, seja louvado Nosso Senhor Jesus Cristo. O santuário hoje celebra a memória de Santa Maria, Rainha e Mãe de Misericórdia. Sejam todos bem-vindos ao Santuário de Fátima. Unidos a Maria, Senhora do Rosário, preparemos-nos para celebrar esse grande mistério de amor. Maria, sem cessar, roga por nós a seu Filho. Ela é a Rainha Clemente, que acolhe a todos que se refugiam junto dela. Esse título celebra a maternidade divina de Maria, que gerou Jesus Cristo, rosto da misericórdia do Pai. Ao mesmo tempo, se recorda a sua maternidade espiritual, para com os fiéis, cheia de graça e de misericórdia. Apresenta as nossas necessidades e de todos os fiéis ao seu Filho, como nas bodas de Canar. Queremos saudar também a todos vós que nos acompanham pelos meios de comunicação social. Preside a esta celebração o Padre Jorge Seixas, capelão deste santuário. Durante a celebração, deve-se manter a distância de segurança uns dos outros, exceto os que vivem na mesma casa. Chama-se a atenção para a sinalética que indica o sentido das movimentações, tanto durante a missa, para como a entrada e a saída. Coloquemos-nos todos em pé e entoemos juntos o canto de entrada. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Amém. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, na manhã deste sábado, contemplamos a Virgem Santa Maria como Rainha e Mãe de Misericórdia. a Virgem Santa Maria que exalta a Misericórdia de Deus como mulher que experimentou de modo singular a Misericórdia do Senhor. Ela é a Rainha Clemente que está disposta a ouvir-nos em todos os momentos as nossas tribulações para celebrarmos dignamente os santos mistérios reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Oremos. Deus de misericórdia infinita, concedem-nos pela intercessão da Virgem Santa Maria, Mãe de misericórdia, que sentindo os efeitos da vossa bondade na terra, mereçamos contemplar a vossa glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Esther. Naqueles dias, a Rainha Esther, angustiada pelo perigo mortal que a ameaçava, procurou refúgio no Senhor. Prostrando-se em terra com as suas servas, orou desde a manhã até à noite, dizendo, Bendito sejais, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, vim de socorrer-me porque estou só, e não tenho outro auxílio senão vós, Senhor, pois corre perigo a minha vida. Eu aprendi nos livros dos meus antepassados que livrais para sempre aqueles que vos agradam. E agora socorrei-me no meu abandono, porque não tenho ninguém senão vós, Senhor meu Deus. Livrai-nos das mãos dos nossos inimigos. Palavra do Senhor. Amém. 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 A misericórdia do Senhor permanece para sempre, permanece para sempre. A misericórdia do Senhor permanece para sempre, permanece para sempre. A misericórdia do Senhor permanece para everywhere, permanece para sempre, permanece para sempre. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva A misericórdia do Senhor permanece para sempre Permanece para sempre De hoje em diante me chamarão bem-aventurada Todas as gerações O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas Santo é o Seu nome A misericórdia do Senhor permanece para sempre Permanece para sempre A sua misericórdia se estende de geração em geração Sobre aqueles que o temem Manifestou o poder do Seu braço E dispersou os soberbos A misericórdia do Senhor permanece para sempre Permanece para sempre Derrubou os poderosos de seus tronos Exaltou os humildes Encheu de bens os famintos E aos ricos despediu de mãos vazias A misericórdia do Senhor permanece para sempre Permanece para sempre Acolheu Israel, seu servo Lembrado da sua misericórdia Como tinha prometido Como tinha prometido a nossos pais Abrão e a sua descendência para sempre A misericórdia do Senhor permanece para sempre Permanece para sempre Permanece para sempre Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Digníssima Rainha do mundo Maria sempre virgem Rouguei pela nossa paz e salvação Vos que destes a luz o Senhor A salvação Aleluia, 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 aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São João Glória ao Senhor Naquele tempo Realizou-se um casamento em Caná da Galileia E estava lá a mãe de Jesus Jesus e os seus discípulos Foram também convidados para o casamento A certa altura faltou o vinho Então a mãe de Jesus disse-lhe Não tem vinho Jesus respondeu-lhe Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora Sua mãe disse aos serventes Fazei tudo o que ele vos disser Havia ali seis talhas de pedras Destinadas à purificação dos judeus E cada um levava duas ou três medidas Disse-lhe Jesus Enchei essas talhas de água Eles encheram-nas até acima Depois disse-lhes Tirai agora e levai ao chefe da mesa E eles levaram Quando o chefe da mesa Provou a água transformada em vinho Ele não sabia de onde viera Pois só os serventes Que tinham tirado a água sabiam Chamou o noivo e disse-lhe Toda gente serve primeiro o vinho bom E depois de os convidados Terem bebido bem Serve o inferior Mas tu guardastes o vinho bom Até agora Foi assim que em Canar da Galileia Jesus deu início aos seus milagres Manifestou a sua glória E os discípulos acreditaram nele Palavra da Salvação Palavra da Salvação Glória ao Senhor Irmãs e irmãos Quando nos dispomos A contemplar A figura e a pessoa da Virgem Santa Maria Habitualmente somos convidados A recordar-se Algumas mulheres do Antigo Testamento Que com a sua ação Foram muito importantes Na história do povo de Israel Como Ruth Como Judite Mas hoje A primeira leitura Apresenta-nos A figura e a ação Da Rainha Esther Esta mulher Com a sua coragem e valentia Liberta o povo de Israel Do extermínio A Rainha Esther Como o seu próprio nome indica Era uma jovem Orfã Judia Que tinha sido criada Pelo seu primo Mardoqueu Mas em certa altura Da sua vida Na sua juventude Ela juntamente Com outras jovens Do seu tempo Foram levadas Ao Palácio do Rei E apresentadas Ao Rei Assuero E este De entre todas Escolhe Esther Para a sua esposa E para a Rainha Depois de ter desprezado A outra Sua mulher Vasti Por causa da sua rebeldia E vaidade E a Rainha Esther Atrai a si A simpatia De todos Com a sua humildade E com a sua delicadeza Irmãs e irmãos A missão Da Rainha Esther Não era somente Ser a esposa do Rei E Rainha Do seu Reino Teve outra missão Muito mais importante Diante de outro Rei O próprio Deus A quem lhe pediu A salvação Do povo Do povo da aliança Condenado ao extermínio À morte Por um dos seus Dignitários da corte Amã Que odiava O povo judeu Como também o primo Da Rainha Esther Mardukeu Que não se prostrava Diante dele E a Rainha Esther Põe-se em ação Depois De um período De jejum Faz a sua oração Ao Senhor Faz a sua oração Unindo-se À oração Do seu povo Dizendo Ó Senhor Em vós confio Socorrei-me Eu estou sozinha Mas só encontro Em ti Ajuda E Deus O Pai dos órfãos Atende A oração Desta Jovem Rainha Esther Que depois da oração Se coloca Diante do Rei E desmascara O perverso Amã O momento De aflição E de condenação Do povo De Israel Do povo judeu Torna-se Com a ação Da Rainha Esther Um momento De libertação De vitória E de festa Também o texto Do Evangelho Nos fala De um momento Aflitivo De dois Noivos Que não sabiam Como resolver O problema Perdidos Nas bodas De Caná O Evangelho De São João Com as bodas De Caná Inaugura A vida Pública De Jesus Cristo Com a presença Da sua mãe E como se destaca E se sublinha O vínculo Profundo Entre Maria E a missão Do seu filho Jesus Cristo Entre Maria E a igreja E este texto E estas Irmãs e irmãos Esta presença E nesta presença De Deus Entre a humanidade Está subjacente Um enredo Nupcial Maria Dá conta Que aqueles noivos Têm um grave problema Não têm vinho Maria Maria Está atenta Às necessidades E às aflições E dificuldades Daqueles noivos Mas o mais importante Para Maria E isso procurou transmitir logo É que o mais importante É seguir Jesus Cristo Tal como No dia do batismo De Jesus No Rio Jordão Deus Pai Fez ouvir A sua voz Dizendo Este é o meu filho Muito amado E escutai-o Também Maria Nas bodas de Caná Disse Fazei tudo O que o meu filho Vos disser O vinho bom O vinho bom Que surge E aparece No final do banquete É um dom de Deus É uma dádiva De Deus É o sinal De que Deus Sempre nos apoia E sempre nos liberta E ajuda Irmãs e irmãos Este texto Das bodas de Caná Todo ele Cheio de simbolismo Em que este simbolismo Tem de ser bem decifrado Por todos nós Aquelas seis talhas De pedra Destinadas à purificação Simbolizam A antiga lei Que já não era Suficiente Para o encontro De amor Entre Deus E a humanidade O bom vinho Que aparece No fim do banquete Expressa e exprime O encontro Definitivo Com a nova lei Com a boa nova Da salvação Com o evangelho Com o próprio Jesus Cristo E nós Onde estamos Nesta Nesta Narração Nós somos Os serventes Que continuamos E devemos Continuar a colaborar Numa fidelidade Obediente Pondo em prática A frase Fazei tudo O que o meu filho Vos disser Na ação E no testemunho E na valentia Da rainha Esther Nós vemos Que Deus É que guia a história E que orienta A nossa vida É Ele que nos dá A força Para nos tornarmos Pessoas empreendedoras Entusiasmadas Deus continua A apostar Naqueles e naquelas Que a sociedade De hoje Não considera Maria É rainha E mãe Maria é rainha Por causa Da sua missão A missão De estar junto Do seu filho Jesus Cristo A missão De estar junto De cada um De nós Maria Continua No decorrer Da história A sua missão A missão De atender A tantas bodas De canar Que foram ocorrendo Ao longo da história Para que nenhum De nós Para que ninguém Se sinta humilhado Mas dele Irradie A vida A felicidade Maria Ajuda-nos A encontrarmos E alimentarmos De este vinho Bom Do banquete Celestial Irmãs e irmãos Que Maria A rainha A rainha E mãe De misericórdia Nos ajude A mantermos E a conservarmos Sólida A nossa fé Que fortifique A nossa esperança E que aumente A nossa caridade Que Maria A rainha E mãe De misericórdia Continua Continua A interceder Por nós Junto O seu Filho Ele O mediador Da nossa Reconciliação Com Deus Pai Para que ele Nos livre De todo o mal E que afaste Da nossa vida Toda a discórdia Que o coração Imaculado De Maria Nos conduza Ao conhecimento Do único E verdadeiro Salvador Jesus Cristo Que a todos Nos quer purificar E libertar Do pecado E a todos Nos quer Conceder A paz No amor Na justiça Na liberdade E na vida Amém Irmãs e irmãos, e levemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e por intercessão da gloriosa Virgem Maria invoquemos a Divina Misericórdia dizendo com fé e esperança Interceda por nós a Virgem cheia de graça Interceda por nós a Virgem cheia de graça Para que a Igreja, Esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a Palavra da Salvação e, pelo Batismo, dê à luz novos filhos Oremos, irmãos Interceda por nós a Virgem cheia de graça Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos Oremos, irmãos Interceda por nós a Virgem cheia de graça Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e emitem o coração da Mãe de Deus Oremos, irmãos Interceda por nós a Virgem cheia de graça Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades Oremos, irmãos Interceda por nós a Virgem cheia de graça Para que as adolescentes jovens e jovens cresçam puras como a Virgem de Nazaré e cheguem à verdadeira santidade Oremos, irmãos Interceda por nós a Virgem cheia de graça Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus quando chegar o seu último combate Oremos, irmãos Interceda por nós a Virgem cheia de graça Para que a Virgem Santa Maria saúde os enfermos e consoladora dos aflitos interceda por todos que sofrem no corpo ou na alma livre o mundo da pandemia e a todos acolha no seu imaculado coração Oremos, irmãos Interceda por nós a Virgem cheia de graça Senhor nosso Deus Mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré Por Cristo nosso Senhor Amém Amém. 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 Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Recebei, Senhor, os dons do vosso povo e fazei que, venerando a Virgem Maria como Mãe de Misericórdia, sejamos misericordiosos para com os nossos irmãos, a fim de alcançarmos o vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, não lhe dá o Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte e a exaltar a vossa bondade ao celebrarmos a memória da Virgem Santa Maria. Ela é a Rainha Clemente, que a experimentou de modo singular a vossa misericórdia. Acolhe a todos os que nela se refugiam e escuta os que a invocam nas suas tribulações. Ela é a Mãe de Misericórdia, sempre atenta às súplicas dos seus filhos, para implorar a indulgência e obter-lhes o perdão dos pecados. Ela é a dispenseira do amor divino, que intercede incessantemente por nós, junto do vosso Filho, para que enriqueça com a sua graça a nossa pobreza e fortaleça com o seu poder a nossa fragilidade. Por ele, com a multidão dos anjos, que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, O seu eterno proclamamos, o seu eterno proclamamos, a vossa glória, a vossa glória. Ó sana, ó sana nas alturas, ô sana nas alturas, Vaidito, vaidito que vós, em nome do Senhor. Ó sana, ó sana nas alturas, ó sana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, Deus deu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinda, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, despeça por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão a serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Ademati-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Misericórdia, São José, Senhor Esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Santa Jacinta Marto e todos os santos que, desde o princípio do mundo, viveram na vossa amizade. para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança, Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o bem, no poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Acordai-me de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tendo a piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dê-nos a paz. Vem, de piedade de nós, Cordeiro de Deus, Deus, que tirais o pecado do mundo. Dê-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, que entreis em minha morada, mas diz aí uma palavra, e sereis salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Estejamos atentos às indicações da equipe de vigilantes e acolhedores. a Cordeiro de Deus, Amém. Vim de comer o meu pão, vim de beber o meu vinho, vim de, vim de, vim de, todo está preparado. O Senhor é meu pastor, nada me falta, leva-me a descansar em verdes prados. Vim de comer o meu pão, vim de beber o meu vinho. Vim de comer o meu vinho, vim de, vim de, todo está preparado. Ele me guia por sendas direitos, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Vim de comer o meu pão, vim de beber o meu vinho. Vim de comer o meu vinho, vim de beber o meu vinho. Todo está preparado. Amém. Para mim preparais a missão À vista dos meus adversários Com óleo me perfumais a cabeça E meu cálice transborda Vim de comer o meu pão Vim de beber o meu vinho Vim de beber o meu pão Vim de beber o meu pão Tudo está preparado A bondade e a graça De acompanhar-me Todos os dias da minha vida E habitarai na casa do Senhor Para todos sempre Vim de comer o meu pão Vim de beber o meu pão Vim de beber o meu pão Amém. 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 Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Os vossos pais comeram do manado deserto e morreram. Se alguém comer deste pão, não morrerá. Vim de comer do meu pão. Vim de beber do meu vidro. Vim de beber do meu vidro. Tudo está preparado. O pão que eu hei de dar é a minha carne. Que eu darei pela vida do mundo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue. Vim de comer do meu vidro. Vim de comer do meu pão. Vim de comer do meu vidro. Vim de comer do meu vidro. Vim de comer do meu vidro. Amém. Oremos. Senhor, que nos alimentastes nesta mesa celeste, concedem-nos a graça de proclamar incessantemente com a Virgem Santa Maria a vossa misericórdia e sentir a proteção daquela a quem chamamos Rainha Clementíssima para os pecadores e Mãe de Misericórdia para os pobres. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, Amém. Faço agora a bênção das crianças que estão presentes neste recinto de oração. O nosso auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que manifestastes o vosso grande amor pelas crianças, as abraçastes, as abençoastes, impondo-lhes as mãos, e nos ensinastes que quem as recebe, a vós recebe. Dignai-vos derramar a vossa bênção sobre as crianças aqui presentes. E por intercessão dos santos Francisco e Jacinta Marto, a quem Maria, vossa Mãe, se manifestou neste lugar, guardai-as com a vossa contínua proteção e livrai-as das enfermidades do corpo e da alma, para que possam crescer plenamente a idade e graça como vós. Se sintam amadas, aprendam a amar e comuniquem ao mundo a alegria. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Deixai vir a minhas criancinhas, dos que são como elas, é o reino de Deus. Caros peregrinos, peço a vossa atenção para os nossos avisos. No próximo sábado, dia 2 de outubro, a devoção dos primeiros sábados, com a missa aqui neste recinto de oração, às 11 horas. Às 14 horas, hora de reparação ao Imaculado Coração de Maria, na Capelinha das Aparições. Às 15 horas, meditação e adoração eucarística, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário. No dia 3 de outubro, domingo, começa a Semana Nacional da Educação Cristal. Acontecerá também o quarto encontro na Basílica deste ano pastoral, às 15h30, na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, com uma palestra pelo Padre José Nuno, sobre o tema Fragilidade como lugar teológico e espiritual, seguida de um momento musical pelo organista Antônio Mota. Diariamente, às 21h30, na Capelinha das Aparições, na Capelinha das Aparições, Rosário, seguido de procissão das velas. E aos domingos, à Missa das 15 horas, na Basílica da Santíssima Trindade, tem interpretação em língua gestual portuguesa. Caros irmãos e irmãs, desde sempre os cristãos que participam da Eucaristia apresentam também as suas ofertas como expressão do seu compromisso para com a Igreja. Os que puderem são convidados a deixar a sua oferta numa das caixas de esmola junto à Capelinha ou noutros lugares do recinto. Desta forma, contribuímos para que este santuário continue a desempenhar a sua missão, assegurando os seus serviços. A saída do recinto deve ser feita com as devidas distâncias uns dos outros, respeitando a sinalética e as indicações dos acolhedores. O presidente da celebração, com a benção final, dará também a benção dos objetos religiosos que tenhais convosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A treze de maio, na calma da iria, Apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, 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 ave Maria. Toda nossa terra no vino de amor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria Ave, ave Maria